E aí, meu parceiro, cadê você, velho? Tá por a onda, hein, velho? E aí, o que que esse pilantra tá falando comigo? Deixa de embaço, meu, velho. Não quero nada com você, não. Você é novato aqui, tô bem, mas agora eu tô precisando da sua ajuda, velho. Cadê você, hein, Câmbio? E aí, meu filho, qual foi? Não, meu. Sai aqui fora pra não chocar mais da xeque, porque a casa tá, velho, tá embaçada, meu, velho. Tô, velho, parece que é doido, tô se mesmo de cara aí, porra. É isso aí, hein, cheio de cueca dentro da casa, velho, Câmbio. Eu vou chegar aí, meu filho, olha o percebimento. Chegou uns alamento aqui que parece que gosta de calcinho. E tô, bem, venha logo aqui fora, Câmbio. Chegando aí, meu filho, Câmbio. Porra, velho, se togou, parece que é doido, velho. Fica trazendo minha mão de cara pra essa casa, meu, velho. Atraindo, olha, isso é doido. E aí, meu filho, aqui, ó. E aí, chegue pra cá logo, pra loja. E aí, meu filho, cê viu como a casa tá lá cheio de macho, velho, dentro da casa. E aí, agora, pra mais botar esse povo pra sair fora, hein, velho. Tá o jeito pra chegar lá na tora, né, meu filho? Ô, não, ei, chega aí, você tô bem. É lá, com essas pernas pequenas aí, cadê o cabeça, cadê o teu guru lá, hein, velho. Ei, mestre dos magos, cadê o teu guru? Tá ali, tá ali, tá ali. O teu guru tá osso, velho, cê é doido. Mal vem pra cá aí quando vem. Vem com a equipe aí toda, que esses caras aqui não fazem nada, meu. Cê sabe onde eu dormi? Eu dormi no sofá hoje, velho. Cê tá pegando a minha cama, eu cheio, tá pensando que é o quê, hein, velho. Tu, mestre dos magos, ele fica comendo as coisas do cara, assim, na hora, entendeu? Pode não, isso aí não. Isso aí não pode não, vová. Já vai lá, hein. Cadê ele, Belão? Bora lá, velho, que isso tá pelo errado aí, vová. E aí, meu parceiro, chegue logo aqui no fundo do carro pra não chocar uma ideia, ó. Eu mando armado, viu ou não? Vai na ideia do, do, desses dois aí. Vai, ó. Vai. Você vai tomar pra zoeir. Tá armado, Bobão, vai. Já dá uma voltinha lá dentro, vai. E aí, meu parceiro, bota o povo logo pra sair fora. E aí, já dá uma jantada ali, ó. Sacar a glock aí, ó. Sacar a glock. Dê logo a ideia, já que eu tô barreado, dê logo a ideia pra ele aí, vai, velho. E aí, qual foi? Tem uns playboyzinhos aí chegando na casa aí e nós não deu valor não, entendeu? Os playboyzinhos aí. Então, pão-mandado, pai. Como é que você traz o pão-mandado? O que o cara tá falando, você tá falando, pai? Não, olha aí, nós estamos representando a favela aqui, é cheio de playboy aí dentro da casa, né? E tu, Anão? O que que você tá correndo aí também? Não, tem nada a ver não, os caras tão usando eu de escuro. Olha aí, chega aqui, mestre dos magos. Mágico, foi? Só aparece, fica sumindo, não. Essa noite aí eu dormi, foi no sofá, por causa que os caras pegou a minha cama lá. Ah, velho, já chega assim, tem que comunicar o cara primeiro pra pegar as coisas dos outros, meu, velho. Aí nós temos que entrar numa trégua pra poder resolver essa parada aí. Mas tu tá pegando a sua dor ou a dor do cabisbar? Da comunidade. É, da comunidade, ó. Tem que representar todo mundo, você tá com medo da cola que... Tá armado, bobão, vai, qualquer coisa eu corro. Que negócio de correr eu tenho, e aí vai ficar por isso mesmo, é mesmo? É, cês tem que ir lá, tirar satisfação, né? Vamos lá, vamos lá que eu sei onde ele tá, chega. Tem um monte aí baixinho que é mais folgado, o cara... Ele tá lá, ele tá lá perto das meninas ainda. Furou a fila pro cara bater um rango, comeu lá tudo, a chiné é assim não, que o cara chega, velho. Tá com medo, pai? Qual que é? Não, jamais, ó. Fogo aqui, cega. Só resolver essas paradas aí. Isso é a cara do empado, pai, com o radinho. Pra que, com o radinho? É pra passar as visuas. É, pode crer. Aqui é pra tá ligado aqui um com o outro, ó, como souber já passa pro outro, tá ligado não, tá me ouvindo aí, né? É tua não, qualquer ideia, vai lá conversar aqui. Bora, bora, bora. Vai lá conversar com o cara, então, eu quero ver suas ideias aí. Eu vou voltar aí de novo pra tocar cuidado com você, que sai pelo errado e sai dentro dessa casa aí, velho. Ué, ia não, ó. Cês sabem onde é que ele tá? Cês. Cês falam com os filhos. Tem algum problema? Tentar com as meninas ali, ó. Cadê? Vai, né, meu? É isso, macho dos magos, olha aí. Cadê o Freiboy? Aí lá, ó. Jogadão no sofá lá, ó. Quem é dali, daqueles ali, é aquilo? É aquilo lá, ó. Ahn, é aquele lá de... Eu tô conhecendo esse lá, mas eu tô aí, meu filho. Eu já vi a cara desse bicho na gutante, meu filho. Ai, pintinha de negócio de cabelo, aí. Vamos lá, cheguei lá, bora. Cadê o anão, já bora, não? Cadê o mestre dos magos? Já sumiu, mano. Esse bicho tá pelo errado, meu filho. Cadê o mestre dos magos, meu? Sumiu mesmo, tá aí. Olha, dá logo uma ideia, cheguei. Precisa ninguém, não. Nós vai chegar lá e sozinho. Bora logo, arrasta seu pé logo pra lá, meu filho. Não pode falar ou não, tá ligado? Aí tem que ser pra lá. É aquilo que ele tá bom. E aí, princesa? Não, pera aí só, meu filho. Vamos ver se tem um bagulho aqui, rapidão. E aí, princesa? Oxe, qual foi, mano? Pedi autorização a quem pra entrar em um bagulho? Ah, sei lá, mano. Tinha uma festa aqui onde ele me chamou a hora pra ir. Como é que você já dormiu na cama do cara sem ao menos pedir, hein, velho? Ah, mano. Tem que se desenrolar, né? Ô, gente, não é assim não, velho. Já... Ó, tem um atleta aqui nesse bicho por causa disso, nega de 1K. Tem um atleta por causa desse bicho, mas hoje tem meio mundo de homens aí dentro da casa, velho. Não é assim não, velho. Tem que trocar uma ideia. Você foi logo cumprimentando as negas da casa e esqueceu dos caras que eu te mandei a minha parada, velho. Mais prevenção, pô. E tal, é pra saber como é o meu nome, nome de cara aí, velho. Ele vai fazer uma ligaçãozinha aí, vai. Só vem aqui. Diga aí, velho. E dê a ideia dele aí agora. Pessoal, pô. Então é da onde, meu filho? Ah, da Paraíba, pô. Tá fazendo o que aqui, tá longe de casa? Ah, vem pra uma festa aí, mano. Mas me convidaram. Vim nada de, tipo... Não penetra não, pô. Aí tão na Paraíba, pode chegar lá do nada e entrar na casa do outro, pô. É, e dormir na cama dos outros já assim, sem ao menos pedir, né? É foda, mano. Não tem que... Desculpa, né, pai? E os da noite do menino? Com os da noite do meu filho tudinho? Melou errado, hein, velho. Toma a palavra, boneca. Oxi, que boneca, pô. Tá louco. É sim, playboyzinha é boneca pra nós. Tá maluco. Olha o cabelo do cara como é, olha. Ah, eu dei luba, pô. Tá bem jogador, né? Tô nem entendendo, pô. Mas por que vocês tão tão perto? Poxa, qual foi, meu Deus? Deixa eu... Apareceu, mas do mal. Vocês vão deixar eu sair, não, pô, pô? O que aconteceu aí? Ó, os caras tão chegando aqui em mim do lado, dizendo que eu sou penetro e tal, tá ligado? Tem algum problema, eu soltar a fumaça pra esse lado? Não, mano, mas meia pigente, foi coisa... foi presente, pai. Qual foi, mano? Fica de boa a sua, naí, playboyzinha. Tá com duas ideias acumuladas, hein? Esse bicho parece jogador, né, não? Não, tá de boa. Tu joga, é, mano? Joga, pô. As poucas. Tô conhecendo a cara desse bicho aí agora, vô, véi. Mano, não faleceu, vô, pô. Cê nunca viu a cara desse bicho? É ele mesmo, véi. É ele mesmo, véi. Olha, olha a carcaça dele, ói. Não tá conhecendo não, véi. Olha a cara desse cara aí já, ói, ói. É ele mesmo, baita. Esquece isso aí, pai. Fiquei sabendo, vô, véi. Por outras pessoas, não tem o Instagram, mas o povo disse, vô. Tava metendo a mão na mãe do cara, véi. Ô, respeito, pô. Tá maluco. Ali é papo, já passou, já, pai. Tá ligado, né, o que acontece com ela, mãe, desse jeito aí na cadeia? Ah, já passou, pai. Como é que você ficava com a mãe do Neymar, véi? Que bicho ligeiro do aranho, véi. Ah, deixa esse papo pra lá, pô. Esquece, esquece. Por que deixa pra lá? Como é que você ficava? Não, 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 não. Vem ao cá, você já puxou a minha corrente, já pegaram o meu celular. Não, só tá guardadinho aqui. Eu pedi pra dar um grauzinho ali, depois eu te devolvo, oxe. Tá maluco, aí não rola, pô. Já, 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 tão querendo demais, já, mano. Rapaz, ficou bem aí, famosinho, não foi? Pegava a nega, não ligue não pro cara agora, viu? Oxe, que tá com o negócio de ligar pro cara, velho. Acho que é alguém, mano. Não precisa você ver, não. Que não é segurança, o cara tem segurança, meu parceiro, véi. Tá pelo errado aí, como é que o cara... E aí, véi? Deixa que ir pra lá, mano. Dormia na mesma casa que o cara e o cara falava o quê? Não falava nada, não, é, véi? Deixa pra lá, mano. Isso aí já morreu já, pô. Diga aí, véi, será que o cara é ligeiro, véi? Onde o cara se meteu lá com a mãe do Neymar, véi? Olha aqui, bicho cabeloso. Esse bicho merece as carvalhas, hein? Só me devolve a minha corrente aí, mano. Senão, meu segurança vai colar aí, pai. E aí, agora, hein, véi? Como é que nós ficamos, hein, nossa situação aqui? Vai para as ideias, não é, mano? Fica acanhado assim não, velho, com esse cabelinho aí, vô. Vai chorar, com, hein? Pelo errado esse bagulho aí, velho, véi. Ainda vem colar, trazer sujeira para a casa dos outros, véi. Eu não fiz nada, pô, maluco. Não é foda, véi. Olha a carinha dele de brinquinho, cola é a desse bicho aí, hein, véi. Só me devolve as minhas coisas aí, mano. Põe para casa, já que vocês não vêm aqui, eu vou vazar. Chegou, tem que deixar as coisas. Todo esse brinquinho aí, vinga aí. É o marido da barba, é? Não é foda, véi. Chegou mais quatro aí, velho. Mais quatro. Olha as minhas coisas aí, pai, então, vamos lá. Oxe, esse véio. Põe, esse... Põe, tá de sacanagem. Tá com ideia pra ir pro lado, é véio. Ah, não. Já, já nós botar aí pro galego. Maluco, do nada, pô. Os caras chegam... E aí, vai, 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 vai.